A estrada que dá acesso ao sítio Riacho da Palha, primeiro distrito de Caruaru, estava em péssimas condições e o vereador Jaélcio Tenório pediu através de ofício a Secretaria de Agricultura do município para recuperar a mesma e o trabalho já foi iniciado. A gente vem acompanhando o trabalho da Secretaria e ficamos felizes quando somos atendidos no requerimento ou no ofício. A gente fica feliz porque a estrada realmente foi feita há sete anos atrás e já estava em péssima condição. Para o Toyota passar para o ônibus do próprio município, para os alunos e a gente fez essa solicitação através de ofício e estamos sendo atendidos porque a estrada já está sendo feita e a gente fica feliz por isso. Vereador, como foi o encontro do PRB na Câmara? Foi sensacional o encontro. Nós tivemos aqui dez representantes de cidades, como a Grestina, tivemos aqui Cachoeirinha, tivemos aqui algumas outras cidades e o PRB Caruaru ficou no comando dessas cidades e foi uma reunião muito proveitosa. Eu tenho certeza que eles que vieram de fora ficaram surpresos com o que encontraram nesta casa aqui também, mas isso é o fortalecimento do nosso partido. TV Replay, o que é bom? Se repete. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.